Momento da Oração Grande e eterno Deus, chego na Tua presença, ó grande Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e acendeu os céus, e está sentado à direita de Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, está escrito, No versículo 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, E acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória, glórias, glórias a Deus. Aqui, nesta passagem, o ressurreto, o Salvador de todos os caídos, o nosso Senhor. Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando o nosso Senhor proferiu essas palavras, Ele falava exatamente daquilo que Ele veio nos ensinar, a sermos mansos e humildes de coração. Estamos aqui na Tua presença, ó Deus, nos capacita, nos ensina, a aprender a obedecer a Tua verdade para que as bênçãos celestiais e sejam derramadas abundantemente sobre nossas vidas. Ó grande e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Cessa o sofrimento dos Teus filhos, que estão, Senhor, sem nenhuma esperança, Senhor, sem nenhuma luz nesse momento, que estão angustiados, tristes, abatidos, derrotados, diante deste mundo tão perverso e tenebroso. Senhor, tenha misericórdia dos Teus filhos, olha para aqueles eleitos, olha para aqueles que estão salvos, ensina os caminhos, ensina, ensina, Senhor, os caminhos da vitória para os Teus filhos. Toma ele pelas Tuas mãos agora poderosas, ergue eles do chão, Senhor, e conduz eles pelo caminho da vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por esta maravilhosa salvação que já está sobre nossas vidas. Ó Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, eu chego a Ti neste momento, Senhor, para invocar o Teu poder, do Teu nome e do Teu sangue, para que as trevas sejam afastadas dos filhos de Deus, que neste momento, aqueles que estão enfermos, que estão acometidos de enfermidades, de doenças colocadas pelo maligno a Deus, pelo sangue poderoso de Cristo, pelo poder do nome de Jesus, que essas enfermidades saiam dos filhos da luz, agora, pelo poder do sangue de Jesus. Declaro agora, pelo poder do Teu sangue, que eles sejam curados. Toca Espírito de Deus essas vidas e livra eles das cadeias da doença, da enfermidade, porque pelas chagas que houve no Teu corpo, Jesus, lá na cruz do Calvário, nós já fomos sarados. certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, maldições, doenças, estamos agora sarados, por causa do julgamento do Pai sobre Sua carne. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esses momentos maravilhosos, maravilhosos, Senhor, que Tu concede para que estejamos aqui orando, intercedendo e clamando para que Tu venha socorrer os Teus filhos que estão abatidos, que estão prostrados, que estão sem força, que estão sem fé, que estão sem ânimo. Senhor, nos dá Tua força, nos dá coragem para sair dessas amarras e nos livrar dos espíritos caídos e Te servir com todo o nosso coração, Senhor. Nos fortalece para andar por sobre as tribulações, pela fé. Nos ensina a aprender a ser mansos, mansos e humildes de coração, Senhor. Que de pronto, quando conhecer os Teus preceitos, venhamos a andar neles, em obediência total e absoluta. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, louvado para sempre seja o Teu nome. Amém. 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 Amém.